Dois milhares de turistas foram surpreendidos em Pompei esta sexta-feira. A atração turística italiana permaneceu encerrada às nove da manhã, devido a uma reunião sindical. A direção conseguiu abrir os portões uma hora e meia depois, embora com o pessoal reduzido. Esta não é a primeira vez que acontece um protesto semelhante.